Música A vereadora Chiara Ranieri dá detalhes sobre a audiência pública que acontece nessa semana aqui no plenário da Casa de Leis convocada a seu pedido para discutir a política socio-assistencial do município. Nós tivemos no final do mês de junho um bebê de dois meses que estava sob os cuidados de uma família acolhedora vindo a óbito e na ocasião houve grande mobilização, muitas dúvidas a respeito das causas da morte do bebê e muitos questionamentos inclusive sobre o serviço e nós achamos por bem trazer a discussão para a Câmara Municipal trazer todos aqueles que tem ligação com os serviços de média e alta complexidade na assistência aqui de Bauru trazermos a Secretaria do Bem-Estar Social que é a secretaria responsável por oferecer os serviços trazer os conselhos tutelares, o promotor e o juiz da Infância e Juventude trazermos também todos aqueles que tem alguma ligação como por exemplo os conselhos regionais tanto de psicologia como de serviço social então nós pensamos em reunir todos aqueles que podem de alguma forma colaborar com a discussão trazer à luz e valorizar o serviço de acolhimento que é oferecido na cidade de Bauru e trazermos também possibilidades de melhoria e ampliação inclusive desses serviços então nós vamos estar reunidos agora no dia 8 de agosto a partir das 9 horas da manhã aqui na Câmara Municipal para fazermos essa discussão